Inclusive, você chegou a fazer um comercial pra Netflix, não foi uma vez, hein? Fiz, fiz. Com a Gretchen? Foi, foi, da Netflix, porque era uma série que tinha. Gretchen Flix. Isso, era uma... Você é ótimo, mas era um comercial de uma série que tinha. Você tem boa relação com a Gretchen? Tenho. Vocês chegaram a ser uma época concorrente. Inimigas? Não. Não, inimigas não. É, vamos dizer, concorrentes do mundo artístico. Sabe, é uma concorrência. Porque a galera planta isso, por exemplo. A mídia planta. É, as pessoas plantavam de que nós éramos inimigas, concorrentes. Eu sempre disse assim... Imagina a música da internet, vocês estavam ferrados. Nasceu pra todo mundo, o sol nasceu pra todo mundo. E você pode tocar o mesmo gênero de música? Quantos tem? Sertanejo, quantos tem? Gente, se for assim, sertanejo a gente planta, né? Exatamente. Joga semente, em dois tempos cresceu. Exatamente. A música... Cabe muitas pessoas tocando o mesmo gênero, fazendo o mesmo gênero, né? Então, eu sempre levei por esse lado. Mas como a mídia sempre fez isso, não com a gente, mas com o passado também, muito grande... Vocês duas chegavam a comentar? Não. Quando se encontrava, falaram isso de mim. Como é que você fala? Eu não falo amiga, porque amiga é uma palavra muito forte, né? Mas vocês se respeitavam. Mas a gente se respeitava. Nós éramos colegas de profissão. Sim. Nós somos colegas de profissão. É, somos colegas de profissões. Então, a... Nunca rolou assim, por exemplo, você tá num evento, numa festa, ela apareceu e você fala assim, ih, lá vem aquela. Não. Nunca, né? Nem acho que ela também, né? Também acho que não, sabe? Porque eu não tenho esse problema. Eu não existe esse problema pra mim. Eu não tenho esse problema.